Ele joga verde, ele não fala a verdade, eu tô cansada. Fala, 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 me bucha. Eu não vou surtar, não vou fazer nada. O que é que vai acontecendo? Agora, fala logo. Cara, pra você ser corno, a gente tem que tá namorando, fica tranquila. Ah, tudo bem, então. Eu conheci uma pessoa aí, a gente ficou, tipo, sem sentimento. Olha, mano! É disso que eu tô falando, velho, é disso, velho. Ó, você pediu pra ser sincero, eu não gosto de ficar mentindo. Ah, e tudo bem, se a gente tá namorando aí, você pode ficar com qualquer um também. Então, agora vem cá, me dá um beijo. Draco, ele falou com você. Vai, chefe, tá subindo aí, hein.